Deuteronômio 17, 14, vamos abrir um parênteses na leitura de Atos e fazermos essa leitura. Deuteronômio 17, 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem, Poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes diz, nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Que coisa tremenda, não é? Muito interessante, para não dizer muito importante, Deus que sabe tudo, todas as coisas. É interessante notar algumas formas de governo que se conhecem. Existem várias formas de governo. O Maluís que tem a ver está aqui. Entre as formas mais conhecidas, podemos citar tirania, monarquia, democracia, república, tem aqui principado e despotismo, de acordo com o site e toda a matéria. Existem essas, no mínimo, não é no mínimo, existem as formas mais conhecidas, isso significa que existe outra. A tirania é quando um camarada só dá a ordem e diz aqui sou eu e depois de eu é eu de novo. As monarquias têm também um rei, como tem aí a questão da rainha lá, mas ela é a rainha era e agora é o rei, mas existe um parlamento. Enfim, só dando uma olhada rápida. A democracia, ela tem várias formas. Tem parlamentarismo, presidencialismo, como é o caso do Brasil, e tem outra que eu não lembro agora. Dentro desse sistema de democracia, tem a república e tem a teocracia. O que é isso? É uma forma de governo. O que é uma teocracia é o governo ou o estado onde as leis em vigor foram inspiradas por um deus ou vários deuses. Interessante. Teocracia. Como os deuses não podem governar diretamente, eles se serviriam de seus representantes na terra, como os sacerdotes e os reis para dirigir o povo. Sistema teocrático. A origem dessa palavra é uma conjunção de duas palavras de origem grega, teus, deus e cracia. Ou seja, teus, que significa deus, e cracia, que significa governo, governo de deus. O deus governando. Assim, literalmente, a teocracia é o governo onde deuses e religião ocupam um lugar central na sociedade e no governo, de acordo com o site Toda Matéria. E era assim com os israelitas no momento que Moisés, Deus inspirou Moisés para escrever o que nós acabamos de ler em Deuteronomio 14. era assim como, eles eram, ali havia um sistema de teocracia, ou seja, Deus realmente, como diz a definição da origem da palavra, governava, e naqueles dias, por através de Moisés. As leis, as orientações, tanto para a forma religiosa, como para viver entre eles, era dada, foi dada por Deus através de Moisés. Literalmente, um sistema de teocracia. Agora, interessante, Israel rejeitou, ainda nos dias de Samuel, poderemos ler na próxima leitura, e hoje, o sistema de governo de Israel, por incrível que pareça, não é teocrático. Hoje, nos dias atuais. Como eu disse, houve eleições lá. Lá é uma espécie de parlamentarismo, enfim. Mas tem umas recomendações aqui, interessante, que até hoje é válida. Se a gente for olhar na Constituição do Brasil, Deus disse, olha, quando vocês escolherem um rei, vocês escolham um dentre os irmãos de vocês. Um homem estranho, que não seja patriota, que não seja dentre, realmente, a origem de vocês, vocês não devem escolher. E todo o país ainda hoje conserva isso. Para a pessoa ser presidente da nação, por exemplo, é a maior exigência, governador já também, mas a maior exigência é que seja, tem lá as características, na Constituição brasileira, no mínimo 35 anos de idade, e ser natural brasileiro, e pode ser um naturalizado, mas tem um tanto de ano. Tem que ter vários anos que a pessoa já é naturalizada. Enfim, então, esse princípio ainda permanece em muitas nações guardas, eu acho que todas. Então, e tem aqui as recomendações para o rei que fosse ali colocado em Israel. Ele tinha que ter uma cópia da palavra, tinha que ter uma cópia do livro para ele ler todos os dias. O mesmo livro que os sacerdotes tinham. Hoje seria uma cópia da Bíblia, e o rei deveria ler todos os dias. Coisa que muitos reis em Israel e Judá não fizeram, a gente vê literalmente. Teve um momento na história que o livro até se perdeu dos sacerdotes, imagina, dos reis. Então, está aqui essas recomendações, Deus que sabe todas as coisas. Para terminar, a gente olha assim, mas rapaz, o povo era governado por Deus e rejeitar. Rejeitaram. Israel mesmo rejeitou o governo. Na verdade, a humanidade nunca quis ser regida por Deus. Basta olhar para o Éden. O homem vivia ali com toda a provisão de Deus, mas tinha a recomendação, não coma da árvore do conhecimento. Todo mundo sabe que o homem comeu. E aí, o que a gente lê depois? A Bíblia diz, Deus os expulsou do Éden, dizendo, agora viverás do trabalho do teu rosto. Quer dizer, o homem tinha o jardim para viver sem grandes esforços. É o paraíso. Aí rejeita. Deus diz, se comer, morre. Aí o cara vai lá e faz. Então, é uma prova de que realmente o ser humano, desde o princípio, de acordo com a narrativa da Bíblia, quando a gente olha, até hoje, Israel. Aí, outra prova. O povo escolhido de Deus, os israelitas, os filhos de Abraão, não tem mais um sistema teocrático. E é tremendo isso. Nós fizemos essa leitura hoje, já que domingo a gente vai votar mesmo. Eu me lembrei desse texto, que Deus nos ajuda. E aí, Obrigado.